E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos testar essa belezura que é o novo carro do GTA, que veio com a DLC do Cassino. Eu acabei de comprar essa belezura por 2 milhões e porrada. Hora de testar o carro, mas antes você deve estar se perguntando, nossa, tá aí. Bacana, né? Só que não. Calma aí, por quê? Porque eu vou, galera, tunar essa belezura. Olha só, então vamos tunar essa brincadeirinha, vamos mandar aqui direto para a oficina, que fica a um quilômetro e pouco, eu espero não ferrar o carro daqui até lá. E ele é mó bonitão, mano, olha isso. É o que eu chamo de sensacional, né? Vamos tunar essa belezura, vamos levar lá para a oficina, eu vou tunar com tudo no máximo e aí a gente vai ver. Já não estou gostando muito da dirigibilidade dele, né? É meio difícil de fazer curva. Mas ele é bonitaço, mano. Será que dá para personalizar bastante? Eu espero que sim. Olha, eu falei que não ia ferrar, mas eu falar que não ferrar é a mesma coisa que... Vamos lá para a oficina, vamos ver o que tanto que a gente pode fazer de alterações nesse carro maravilhoso e lindo de emoções, né? Então, bora aqui diretamente. Será que eu mato alguém no caminho? Não dá nem para botar a mão para fora, né? É, não dá. Não dá para colocar a mão para fora, olha aí, uma dificuldade já. Não dá para a gente simplesmente ir para fora. Botar a mão para fora e a tirada das personitas. Mas vamos para a oficina que é o que interessa. É por isso que eu estou aqui e... Onde é mesmo? Amor, é a entrada? É aqui, ó. Que ótimo. Estou entrando aqui, já vi um ins. Já vi muito na sua oficina. Essa oficina aqui tem história, gente. Vocês não têm noção. Abre aí, meu comparsa. Lindô. Bora tornar essa belezura. Vamos lá. Olha, o cara perguntou. Que milagre você quer que eu faça? Você deve estar zoando com a minha cara. Consertar veículo, primeiro de tudo. E vamos lá. Primeiro para... Oi, menino. Que chique. Não, achei sensacional. Vamos blindar o carro 100%. Porque isso aqui já não muda nada, né? Freios. Freios de corrida, obviamente, né? Mano, eu quero protetor de arco da frente também. E aí? Motor, a gente vai dar aquela melhorada monstra. Escapamento. Competição. Não vai mudar no desempenho? Não vai. Eu quero esse cheque. O original? Não, o original é tão feinho. Ah, vamos no mais caro, né? Já estamos aqui mesmo. Explosivos. Bomba remota. Bomba por ignição. Não é bomba remota que é mais chique. Não, não quero não. Na realidade. Musical? Uma buzininha bonita? Gostei. É essa aqui, meu amor. As luzes agora. Faróis. Kit cheno. Beleza. É o que a gente já queria. Opa. Tá? Já tá. Ok. Kit neon. Vamos lá. Vamos para o layout, né? Tudo, né, meu amor? Eu quero tudo. Cor do... Hum... Que cor a gente vai botar o carro? Vamos fazer um carro todo verde? Verde lima. Bonitão. Vai ficar top demais. Estampa. Sem estampa, né? Não tem nenhuma estampa... Olha, tem essa daqui que eu já curti. Prevenção de perda ou roubo. Cobertura total. Já tem seguro, claro, né, amor? Vamos lá. Comprimar, então. Cromado. Será que a gente tem um... Não, não tem. Clássico. Será que a gente vai achar um verde escuro? Nem ferrando, mano. Quero um verde que combine com o meu amor. Cadê o verdão aqui? O verde lima. Que tá bloqueado por quê? O que que tá bloqueado? Hein? Não deveria. Tudo bem. Fazer o quê? Vamos ver se a gente acha que é verde. Não tem meu verde pra alvorito. Eu tô... Gente, vocês... Não tem noção da minha tristeza. Acho que eu nunca mais vou conseguir viver. Eu não acredito que vai ter que ser uma cor feia, gente. Então vamos botar branco. Branco não. Azul diamante, como já diz aqui. Vai você então, viu, meu amor? Cor secundária. E a cor secundária é o mais top. Mano, gira aí, carro. Pelo amor de Deus. Ok. A cor de dentro, né? Vamos botar esse azul claro aqui, feio de 400 dólares. Vamos. Emblema do comando. Não vai rolar. O teto. Olha. Mano, mas esse carro tá ficando... Vender, não. Vamos mudar o spoiler. Tem o mais bonito? Caraca, galera. 17 minutos nessa brincadeira aqui. Transmissão a melhor que tem. 50 pau. Porta-malas. Porta-malas é na frente. Eu já curti isso aqui. Esse aqui é o simples. O original é esse. Mano, vamos no dividido. No mais caro, né? O turbo, óbvio. O carro fica louco. Agora as rodas, né? Bom, vamos de luxo, porque a de trás já não dá pra ver. Aros originais. Vamos botar uma ali na frente bacaninha, né? Eu curto, galera. Não, esse aqui eu curto demais. Mas vamos dar uma olhada nos outros. Tinha uma aqui que eu achei muito louco. Não. Não. Off-road. Vamos ver se tem um cromado bacana. Horrível, né? Opa. Esse aqui me interessou, mas não. Vamos deixar esse aqui que eu curti. A não ser que tenha um tuning mais bacaninha. Sempre tem umas coisas feias, assim, que a gente tem que ignorar. Bora lá. Não. 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 Cor da roda. Vai ter que ser isso aqui, viu? Cor da roda. Vamos botar um verde lima. Aqui tá bloqueado. Vai ter que ser esse azul. Não tem escolha. Melhoria de pneu. A prova de bala, né? Você já sabe que comigo é assim. A fumaça do pneu vai ser fumaça verde. Pra combinar com o rolê do meu carro. Isso aqui vocês já sabem. Pneus personalizados. Não é pra deixar aquela coisa mais linda. Mais top. Janelas. Fumei escuro, né? Que é pra ninguém ver a minha cara. Tá. Agora o negócio é o seguinte aqui. A estampa pensando seriamente em tirar. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos botar o carro aqui nessa posição. E vamos dar uma olhada nas outras estampas que eu não olhei. Hum, galera. Vai ter que ser... Vai ter que ser. Ele é tudo branco, será? Não. Não. Vai ser esse aqui, ó. Da Dusk. Vai ser você, meu amor. Ótimo. E é isso? Tá feito? Tá feito, galera. O carro dos sonhos está pronto. E agora a gente vai bater ele em prática. Porque agora o bicho tá nevoso. Olha. Menino ele arrancando. Não. Isso aqui é um carro lindo, gente. Pelo amor de Deus. Isso é um carro maravilhoso. Mão pra fora não dá pra botar. Olha isso. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Como negar um carro desse, gente? Como que nega um carro desse? Não nega. Não. Eu quero botar um 100 nessa... Eu quero botar um 100 nesse negócio aqui. A dirigibilidade não mudou. Com todas as alterações que eu fiz, realmente não. Lá. Vamos começar daqui mesmo. Eu já comecei cagando o carro. Ó. La casa de papel. Bom. Tá insano aqui. Vamos ver a visão de dentro? Nossa senhora. Gente, a visão de dentro... Quase que eu estrago. Direto na casa de cachimbra. Mano, a visão de dentro desse carro é insano. É lindo. Tá reclamando do quê, meu amor? Oh my God, o quê? Olha. Não, é sensacional. Se você tem um volante disponível, isso aqui é insano. Mano, o que é isso? Não, eu vou dirigir um pouquinho com essa visão porque eu achei sensacional. Vamos lá. Olha lá. Tá mostrando 120. E aí eu bato. Será que aí a gente passa 120? Mas aí a gente precisa achar um retão, né? Será que aqui é retão? Tem um retão aqui que vai acontecer. Na ponte. Aí, ó. Vamos lá. Bora, more. Chegando em 120. E aí? Na descida. Passa de 120. Pelo amor de Deus. Não me decepciona. Passou. Passou, mas eu não atingi o máximo, né? Vamos lá. Será que a gente consegue? Mano. Só vamos. Só vamos. Esse engarrafamento aqui é chato. E eu entrando debaixo do caminhão. Eu não sei dirigir em primeira pessoa, mano. Não foi feito para dirigir em primeira pessoa, principalmente no engarrafamento monstro desse. Mas bora lá. Nossa. Eita. Acabou com a minha vida. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá. Caramba. Mano, isso é insano. Vamos aqui, vai. Que se ferre. É. Numa situação real, a pessoa já teria morrido. Mas como não é uma situação real, ninguém morreu. Agora eu vou mostrar para vocês, você deve estar se perguntando, nossa, isso é ruim. Isso é ruim, isso é dirijo mal. Agora, vamos ver se eu dirijo mal sem ser em primeira pessoa. Mas o Neon está comendo no centro lindo e maravilhoso aqui. Olha lá, ó. Olha lá, o cara é top demais, pô. Beleza, aqui dentro. Vamos chegar a 140? 140? A gente chegou. Será que eu já posso mentir? Dizendo o meu carro 140. Cabei com a frente do carro já. Vamos levar ele de volta para a nossa garajinha linda? Bora lá. De volta para a nossa linda e maravilhosa garagem, né? Modificado. Todo destruído? Todo destruído. Mas é a vida. Vamos lá, devolver. Olha que lindo. Vamos mostrar que a gente é um motorista exemplar? Vamos lá. Olha a visão dessa belezura. Não, é sensacional. Eu queria dirigir um carro desse na vida real, com certeza absoluta. O que? Gente, quem quiser me dar um desse, inclusive, fica muito à vontade. Olha que delícia. Virando aí. E o Irid? A mina bateu em mim. E me chama de idiota. Ok, tudo bem. Nem tudo na vida é perfeito. Cassino à direita. E aí, amor? Chegamos no cassininho. Uh, e tem gente aqui, hein? Será que vai ser bonito descendo do carro? E tem um cara ali, ó. Mixed Game. O que a gente faz, galera? Deixamos o carro aqui? É assim que cerra um vídeo. É assim que cerra um vídeo, viu? Vamos botar o carro lá na garagem. É assim que cerra um vídeo, rapaz. Garaginha, que delícia. Garagem da Penthouse. Olha, entrando. Lindão. Começou feio. Ficou maravilhoso. Eu achei maravilhoso. Se você curtiu esse carro, deixa o seu like. E se quiser algum outro veículo do GTA, é só deixar aqui nos comentários que eu leio tudo. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais. Valeu.